Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Não sei que hora que você vai assistir esse vídeo. Gente, a receitinha de hoje vai ser um panetone salgado com calabresa, bacon, queijo, azeitona e a manteiga, tá bom? Fica uma delícia. Então vamos começar a fazer. Eu vou fazer um pequeno só pra gravar, tá? De 500 gramas. Eu vou usar, ó, 240 ml de água, uma colher bem cheia, que corresponde a um pacotinho de 10 gramas de fermento seco. Ó, sal é uma colherzinha de café, tá? Porque as coisas já é tudo salgada. Eu vou colocar uma colher de açúcar, colher de sopa. Vou mexer. Fazem aí, gente, porque tem muita gente que não gosta de fruta, né? Panetone de... Eu sou uma que não gosta de panetone de fruta, eu gosto de panetone aquele trunfado, chocolate, mas esse salgado ainda é melhor, tá, gente? Bem mais gostoso. Agora eu vou colocar o trigo. Gente, não pode deixar a massa muito dura, tá? Ó, a calabresa e o bacon, eu botei uma xícara assim, ó, cru. Aí sabe que a gente fritando dá uma murchada, né? Gente, agora vem o segredo da massa pra deixar esse panetone muito gostoso, muito saboroso. Sabe o que é? Aqui tem a gordura do bacon, da calabresa e do alho que eu fritei. Aí eu coloquei mais uma colher de margarina pra colocar aqui, tá? Olha lá, olha lá, o alho. Ó, gente, já ficou dez minutos. Agora, ó, deixa eu ver, ó. Ó, vou colocar a calabresa, o bacon, uma colher, tem bem cheia de azeitona picadinha e uma xícara de queijo mussarela. Bom, gente, olha que delícia. Pra quem não gosta de fruta, isso aqui é ótimo. Ó, mesa limpinha, tá? Já passei um álcool, mão limpinha, que a gente vai precisar da mão. Aqui vai dar dois panetone, tá, gente? Eu falei em um no começo, mas não, é dois, tá? Uma xícara de água de 140 ml dá dois panetone de meio quilo, tá? Não gasta muito e eu tenho certeza que aí a sua família vai gostar. Ele fica muito gostoso mesmo. ó, vamos colocar na mesa. Gente, um cheirinho, um cheirinho desse bacon aqui, desse alho. Se você não gosta de alho, não coloca, né? Vai do gosto de cada um. Também no lugar dessa calabresa aqui, desses recheios que eu fiz, você pode colocar o recheio aí da sua preferência, frango. Eu faço desse porque eu amo o sabor desse panetone aqui com esses, com esses recheio aqui. Mas aí, aí fica a gosto de vocês, tá? Fica muito gostoso. Faz aí pra vocês ver, gente. Vai bem pouquinha. Olha aí, ó, que recheado que fica. Foi bem pouquinha coisa, não vai muito. ó. Agora aqui eu vou sovar ele um minutinho aqui. Ó, gente, já mexi bastante, não. Três minutos. Também não eu vou mexer cinco também, não fecho. Três minutos. Agora aqui, ó, que lindo que fica. Olha aqui, ó. Faz uma bolinha assim, ó. ó. Vamos colocar na forma. Vocês vê, gente, ó. Uma xícara, aquela grande ali que a gente tem, ó, aquela maiorzinha que a gente tem, dá bem panetone, ó, uns 500 gramas. Se você não tiver a forminha, você usa uma forma e qualquer na sua casa. Só não deixa de fazer porque fica muito boa. Agora a gente vai dar uma enfeitadinha, tá? Deixa de ficar bem firme. Só com a moça virar assim, ó, que aí vocês vejam melhor. Ó. Queijo, azeitona. Eu coloquei um doce aí já no canal, que eu fiz numa forma de rosca. Uma forma de alumínio. Ficou muito gostoso. Né? Porque aí, às vezes, você não faz. Ah, eu não faço porque não tenho forma, não tenho tempo de ir lá comprar a forma. Não. Faz de qualquer forma que você tenha isso. Só não deixa de fazer. E o salgado, você sabe que o salgado é... É difícil quem não gosta, né? Salgado cai bem. Ó, gente. Aí eu dou uma enfeitadinha aqui. Aí eu vou deixar, mais ou menos, na hora que tiver um dedo pra chegar em cima da forminha, eu mostro pra vocês que é a hora que eu vou levar pra assar. Tá? Olha aí que lindo que ficou. Olha. Aí, depois de assado, a gente passa uma margarina, uma manteiga por cima. Vocês vão ver. Que lindo, que delícia que vai ficar. Olha. Olha que lindo que ficou. Gente, ficou 20 minutos. Já vou levar pra assar. Tá bom? Bem rapidinho você faz esse panetone aí na sua casa. Tá? Tem que colocar numa forma, assim, ó. Pra não ter perigo de queimar, tá? O panetone, tá bom? Vou levar pra assar, depois eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, gente, panetone. Que lindo que ficou. Olha. Olha o tamanho deles. Vamos abrir um pra ver. Fazem aí que fica bem gostoso, tá? Ficou 30 minutos no meu assando. Vamos partir pra ver a nossa delícia. Ah, como é que tá? Panetone salgado. Olha, gente. Olha. Que delícia. Ó. Esse é de calabresa. Tá vendo? Que lindo que ficou. Aí, eu não vou partir esse aqui, tá? Porque esse aqui é de bem, porque eu não vou partir os dois. Eu parti um só pra vocês verem. Vocês vejam que lindo que fica, tá? Ó. Fofinha, ó. Um cheirinho, gente, que vocês nem imaginam, tá? Muito gostoso. Olha aqui, ó. Bem recheadinho, ó. Ó o queijo, ó. Ali o queijo. Tá vendo? Então, essa é mais uma receita que tá no canal da Dodô Receita. Espero que vocês gostam. Quem gostou, deixe seu joinha, né? Compartilha com suas famílias pra me ajudar. Se inscreve. E ficam todos com Deus. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.